E aí, bora? Você tem certeza? Você não já faltou muito essa aula? Não, é bom, é. Bora. Que? A universidade é um local cruel. Puta que pariu! Puta que pariu! E aí, quem vai ser o próximo Calourinho se apresentar? E pra vocês aprenderem a sobreviver aqui, vocês precisam dessa matéria. Bem-vindos à introdução ao Signo Zoom. Aprendendo a fingir que sabe. Você não precisa ficar tentando se encaixar no lugar que as outras pessoas se encaixam. Você cria o seu próprio lugar. Mas eu te encontrei Por fim, por acaso Mas eu te encontrei Por fim, por acaso Mas eu te encontrei Por fim, por acaso É só uma história Uma Eu vou ser muito mais do que isso Você não tem salvação Você não tem salvação Vamos embora No espelho No espelho Não tem salvação Por fim, você não tem salvação Você não tem salve Mas eu te entendi Você não tem salvação